Boa noite Brasil, eu sou William Broder, esse é o seu Vida Louca News Verdade das ruas, diretas e cruas, nem são a triste situação da nossa contribuição Um trio que dirige a cidade proibida, serra alqu**a, serra metrópole elitista Um novo conceito de resolução, deixa de ser prevenção, pois é mais fácil a proibição Veto inútil, refrigerante, fritura é ilegal, mais que qualquer problema estrutural Loucuras da prefeitura, como a detenção de crianças cabuladoras de aulas por viaturas Mata aula é proibido, determinou o estado, até os cadeirantes foram recusados na 23 de maio Revogada a lei por falta de foco, o problema não era dele, e sim das motos Medidas fundadas para a higienização, altidores proibidos na legislação Consequência, mas confusão, a consistência forte vetou até liberdade de expressão Medidas azuis, sem caráter adulto, deixam cada cidadão a cada gestão mais p***** Para entender mais, vamos a rua saber, o que o cidadão paulistano tem a dizer Só estrés, não se consegue nada por aqui, SP, caos, prefeitura, cafajeste Não bastasse o aumento do bilhete único, 3 horas na marginal cozinhando no meu uno Proibição, placas, estradas, esburacadas Se for sair então, se prepara, pra mais uma batalha Indignação, multa, agressão, com a classe média proletária Fora batalha diária, algum lazer e diversão? Claro que não, isso é caso raro, meu trajeto é passar por arrastão Fico sem identificação, fora o prejuízo exagerado Aliás, acabamos de receber uma novidade Outro arrastão ocorrido pela cidade Ei cidadão, você estava agora no bar balcão? Não, mas acabaram de roubar meu salmão Inclusive meu suéter de apaca Me chica chamaram a polícia, logo tomei um tapa Me chamaram de babaca quando dei xilique Roubaram meu grupão no restaurante francis-chique Como assim? Quanto problema no script Onde o feirante não pode nem gritar seu palpite A liberdade existe? Acho que não, não mataram a fome Mas acabaram com o sopão também A permissão do vendedor ambulante Calma aí, calma aí, acho que conseguimos contratar o mandante Já tá no outro falante? Perfeito Qual o seu parecer meretíssimo, prefeito? Herdei uma prefeitura com dívidas, problemas estruturais Sou prefeito nota 10 Vejo o problema do trânsito de helicóptero Que a cidade tem problemas, é óbvio A cidade está limpa, não tem pontos de cultura Deixei-a sem sugerir artistas de rua A pedida é bolo da arte de preferência Nesse caso veto até o ato de desavença Que saco, tem um almoço no Iguatemi ainda Deixa hoje eu ver com o cara aí de cima No meu caso eu teria uma ação preventiva Kassab é meu brother mesmo sendo snob Só estou de passagem, eu penso grande Presidente do Brasil me parece ser o bastante Mas como governante eu tenho meu limite Se não resolve na caneta, acerta no rifle Venho lá da moca onde não tem restaurante caro Aconselho a comer um ovo mole no meu bairro Até gostava das cantinas da moca Degustava um ovo com uma garrafa de coca Mas o seu camarada não proibiu tal ovo Vinagrete e ovo me dá nojo Não é questão por gosto, por opção Achei que a moral tinha outra fundamentação Mas de moral você está um fraquinho O careca nem cumpriu o que estava escrito no papelzinho Largou o mandato pra ocupar o melhor cargo Perdeu a eleição e foi mandar no estado Pois é, isso não é tão mal Pior, voltei de Brasília pra ser chefe estatal Mais normal, se inscreveu não leu No fim nem dá pra questionar que o meu povo sofreu Viver bem em São Paulo que é impossível Não vi proibição pra corrupção de alto nível É difícil flagrar um arepe com ação ilícita Mais de 100 apartamentos com grana de propina São 50 milhões pro desespero da população Peraí, disso nada foi provado Acusação da oposição, eles são os culpados Isso se resolve com minha candidatura Cabeça na presidência e bunda da prefeitura Para tudo, eu que mando na discussão Até que alguém proíba a minha função Falando nisso, enquanto uns reclamam de salmão Coloca aí na tela mais um irmão Pra começar o papo, me tiraram a sopa Me jogaram a bag, fugiram só gente louca Se parar pra pensar, não tive tempo nem de me explicar A Cacorane era meu lá Meus brothers na fissura, na rua e sem dente Cortaram meu comérnico, não deu que a mente Fora moradia, ali embaixo da ponte Sem direito de ir e vir, então para de reclamar Não pode trabalhar, se pá nem mais beber Então que pode, então que pode Não pode gritar, nem se manifestar Então que pode, então que pode Não pode ovo mole, nem se manifestar Então que pode, então que pode Que entrou só pra quem tem poder e grana Então não p***, então não p*** Boa noite